E aí galera, se você é gamer, você é sofredor, porque não basta a gente ficar aqui na expectativa, na hype, por anos e anos, aguardando um jogo que a gente tanto espera ver, acompanhando os trailers, as informações, vazamentos, ficando de olho em tudo, pra quando eles finalmente dão uma data de lançamento, você fica hypado, você começa a juntar o seu dinheiro e você descobre o que? Porque o jogo foi adiado, como se não bastasse um grande jogão que foi adiado, a gente tem até três jogos que foram adiados, até mais cara, olha, hoje é o dia do sofrimento, porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu acho que a gente tem essa notícia triste, mas que em tese é necessária, e a gente já vai explicar porque, compreensível, que galera, infelizmente é verdade, The Last of Us Part 2 foi adiado, junto com Watch Dogs League, que também foi adiado, Rainbow Six Quarantine também foi adiado, e outros jogos da Ubisoft, mano, adiaram tudo, 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 e o motivo, por quê? A gente vai debater agora, né cara? Exato, cara, apesar de adiamento ser uma coisa triste, ela é uma coisa compreensível, né, enquanto isso a gente vai aproveitando os lançamentos que a gente tem aí, né, hoje mesmo, até vou dar um recado aqui bem legal pra vocês, que hoje eu comecei o meu canal de gameplays no YouTube, o canal White, o link tá na descrição, galera, vai lá, se inscreve, eu já tô postando hoje a campanha do COD, eu vou jogar ela do começo ao fim, então tipo, enquanto isso a gente vai aproveitando os lançamentos, né, então eu vou postar lá os jogos de lançamentos, o que eu quiser, basicamente, de reacts, vou também postar gameplay multiplayer jogando com o Lion, jogando com os amigos, então eu espero vocês todos lá no meu canal de gameplays, beleza? É nóis. Exato, a gente, é o que você falou, enquanto isso a gente vai aproveitando, né, galera, vamos aproveitando outros jogões, né, que vão lançando enquanto a gente ainda não tem esses títulos, mas, olha, a gente vai explicar o porquê, né, desses adiamentos, porquê que a gente consegue entender essa perspectiva, porque isso em tese é uma coisa boa, e a gente vai passar todas as informações, porque tem mais do que só adiamentos aqui nessa notícia, beleza? Antes de mais nada, eu só convido vocês a se inscreverem aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nenhuma novidade. Galera, então, foi recentemente mesmo que a gente teve o Playstation State of Play, em que a gente teve um anúncio oficial, né, da data de lançamento do The Last of Us Part 2, tanto é que a galera ficou super hypada, a galera ficou louca, né, finalmente a data de lançamento do The Last of Us Part 2, finalmente a galera vai ter uma data agora pra poder esperar o jogo, e cara, apesar da data de lançamento inicial ter sido dada pra fevereiro, né, de 2020, parece que agora a gente vai ter que esperar mais um pouco, porque foi confirmado pela Naughty Dog que o jogo foi adiado pra maio de 2020, então a gente vai ter que esperar mais alguns meses, e cara, de acordo com a própria Naughty Dog, o motivo deles adiarem o game é pra, abre aspas, manter a qualidade. Na verdade, eles explicaram que recentemente tiveram um evento hands-on, que é quando algumas pessoas conseguem jogar o jogo, e diversos membros da imprensa tiveram acesso ao The Last of Us Part 2, e a equipe de desenvolvimento percebeu que não havia tempo suficiente pra lançar o jogo com o nível de polimento necessário que eles têm, né, que é o trademark deles. Então, eles resolveram adiar o jogo pra poder trabalhar mais ainda em cima do The Last of Us 2, e trazer uma qualidade melhor. E vamos falar a realidade, Wesh? Se for pra adiar pra deixar o jogo melhor, eu não tenho nada do que reclamar. Eu também não. Tem muita gente que fica puto, que fala, ah, então por que vocês anunciaram? Mas assim, às vezes as empresas fazem uma estimativa de data, e eles vão lá e não conseguem cumprir. Muitos estúdios, quantas vezes a gente trouxe aqui matérias e discussões com relação a trabalho excessivo de desenvolvedores, de problemas em estúdios, Anten teve problema, Fortnite tem problema de trabalho excessivo das pessoas. Então, assim, eles tinham uma data, não conseguem fazer, e você prefere que os caras adiem e tragam um jogo melhor, ou você prefere que nem a EA e a Activision, que lança o jogo na data que for e chega cagado? O que você prefere? Eu prefiro que lance certinho. Eu prefiro que adie, sei lá, um ano, mas que venha perfeito o jogo. Exato. É o que já disse o grande Shigeru Miyamoto, né, ele que era o criador do Mario, ele já disse uma vez, né, um jogo adiado eventualmente é bom, um jogo que é ruchado será para sempre ruim. Então é melhor você esperar um pouco para poder lançar o seu jogo, trabalhar alguns meses a mais nele para trazer uma qualidade melhor, do que você lançar ele cagado mesmo e tentar consertar com atualizações. Eu acho que, na verdade, essa grande frase do Shigeru representa toda a indústria dos games atualmente nos últimos anos. Vamos falar a realidade? Todo ano os caras vão lá e lançam um jogo cagado, jogo fodido, jogo ruim. Eles viram e falam, não, a gente vai consertar nas atualizações. Não, a gente errou aqui, mas a gente vai dar um jeitinho depois. Tipo, mano, custa você ir lá e fazer o seu serviço direito, fazer um lançamento direito? Tipo, cara, a gente tem tantas opções hoje em dia no mundo dos games, que se você não fazer um lançamento perfeito, da hora, você perdeu a sua tacada, você perdeu a sua chance de conquistar o seu público. Porque, assim, não gostei do jogo, o jogo está quebrado, já troquei, estou indo jogar outra coisa, porque tem muita opção hoje em dia. Então, essa decisão, acho que da Sony aqui, é perfeita, acho que é válido, porque, cara, você tem um outro estúdio que os gamers também confiam em questão de qualidade de jogo, é a Nari Dog, né? A gente sempre fala da CD Projekt Red aqui, mas, cara, vamos falar a realidade? A Nari Dog sempre também traz os seus jogos polidos, com qualidade, eles nunca lançam nada sem ter um nível perfeito, assim, de qualidade. Tanto é que é engraçado que o último Uncharted, né? O Uncharted The Lost Legacy, ele é um jogo completo, mas ele começou como uma DLC para o Uncharted 4. Então, tipo, a Nari Dog teve o escolhão de ir lá, ver que a DLC estava ficando muito legal, e falar, ô, na real, não vamos só fazer uma DLC, vamos fazer um jogo completo. Tá ligado? É, entendeu? Então, eles realmente têm uma qualidade, têm um amor pelas franquias que eles trabalham, eles não fazem só por fazer, tipo, anualmente. Então, assim, quando o The Last of Us vem e fala, né, quando o Nari Dog vir e fala, estamos adiando para manter a qualidade, eu acho que é de fato, é para, de fato, manter a qualidade do jogo, e como a gente falou, né, eles anunciaram no State of Play, anunciaram, mas por que mudaram agora? Porque eles tiveram um hands-on, eles viram que os jornalistas, que a imprensa jogou o game, e eles acreditam que não tem a qualidade suficiente. É, e provavelmente criticaram algumas coisas específicas em questão de performance gráfica, talvez, que eles viram, é, pois é, a gente precisa melhorar isso, não vai dar tempo, então vamos adiar. Justo, velho, justo, justíssimo. Diferente, por exemplo, da Ubisoft, que a gente já pode até passar para ela, eu acho, Léo, que é o quê? Eles estão adiando o Gods and Monsters, eles estão adiando o Rainbow Six, o novo, e estão adiando o Watch Dogs Legion. Esses três jogos, na minha opinião, a gente estava bem ansioso na E3, né, a gente gostou muito deles, e, cara, vamos falar a real? A Ubisoft acabou de lançar o Ghost Recon Breakpoint, o jogo estava como? Um lixo, cagado, graficamente um lixo, cheio de bugs, o jogo estava cheio de problema de microtransação, mano, falta de respeito com o consumidor, e aí eu te pergunto, esse jogo teve o tempo hábil para ser feito direito? Na minha opinião, não. Exato, tipo, acho que o problema da Ubisoft nos últimos anos é que justamente, eles não têm dado o devido tempo, né, para os jogos. Por exemplo, lembra do lançamento de Watch Dogs 1? Mano, o trailer era impecável, era maravilhoso. Downgrade total. Chegou o lançamento, downgrade, entendeu? The Division, mesma coisa, trailer impecável, downgrade. Hoje em dia, elas não fazem mais downgrade, mas também a gente não pode dizer que a qualidade dos jogos deles também estão perfeitos. É, a Ubisoft, eu sempre digo que a Ubisoft é jogos nível 8. É nota 8, é tudo ali. Nunca passa disso e nunca cai disso. O último, o Ghost Recon, foi um pouco abaixo, né? Eu diria que foi uma nota 5, uma nota 6, mas a maioria fica na média ali, né? O 8, nunca passa disso. E aí o que acontece? A gente tem a Ubisoft que vai lançar o Watch Dogs Legion, o Rainbow Six Quarantine, que seria o novo Rainbow Six, e o Gods and Monsters, que seria um RPG parecido com Breath of the Wild. O zeldinho. E o que acontece? O Watch Dogs estava com data para 6 de março de 2020. O RPG, o Gods and Monsters, estava com data para 25 de fevereiro. E o Rainbow Six não tinha data. E o que aconteceu foi que a Ubisoft também recentemente foi lá na última quinta-feira e anunciou que estaria adiando a data de lançamento desses três jogos. Então, o Watch Dogs Legion, que estava para 6 de março, o Gods and Monsters, que estava para fevereiro, e o Rainbow Six não tem data, agora todos vão para o ano fiscal entre 2020 e 2021. Ou seja, esses jogos só vão ser lançados a partir de abril. E aí, o que eles falaram sobre esse adiamento foi que, abre aspas, Enquanto cada um desses jogos já tem uma identidade forte e grande potencial, nós queremos que os nossos times tenham mais tempo de desenvolvimento para garantir que as suas respectivas inovações estejam perfeitamente implementadas para entregar experiências otimizadas para os jogadores. Então, o que eles estão falando aqui é que eles estão adiando para dar mais tempo para as equipes melhorarem os jogos, certo? Só que, é a mesma frase da Naughty Dog com The Last of Us 2. Só que, eu vou dar um momento aqui, teoria da conspiração, vou dar a minha perspectiva aqui. A Naughty Dog vai lá e lança um jogo a cada 39 mil anos. Eles não lançam o jogo toda hora, entendeu? Eles lançam o projeto por vez, certo? Tanto é que o The Last of Us 2 está em desenvolvimento há quanto tempo? Muito, né? É, a Naughty Dog busca a perfeição para trazer um game do ano, por exemplo. Exato. Já a Ubisoft, não. A Ubisoft é uma empresa que trabalha um pouco mais como EA, como Activision, que quer trazer um jogo com qualidade, mas, cara, eles têm aqui, ó, temos uma data, beleza? A gente tem uma data. Se pudesse ser tudo anual, eles fariam, né? Tipo, Assassin's Creed era. Mas não é mais, porque eles viram que não dava mais tempo. Exato. Eles eram anuais do Assassin's Creed, agora eles mudaram. Então, a Ubisoft ainda é muito dinheiro, dinheiro, dinheiro. É muito mais dinheiro do que qualidade, a Ubisoft. Então, quando eles vêm e falam, estamos mudando a data para o ano fiscal entre 2020 e 2021, eu acho que eles estão mudando, não pela qualidade, não pela qualidade, mas eu acho que eles estão mudando para o ano fiscal de 2020 e 2021 por dois motivos. O primeiro motivo é que o ano fiscal de 2019, que é o que a gente ainda está, que acaba em abril, foi uma desgraça para a Ubisoft. Vamos falar a real? Sim. Esse último ano foi um fracasso para eles. Ghost Recon, eles já fizeram uma publicação dizendo que Ghost Recon e The Division 2 foram jogos abaixo, que fracassou para eles em questão de grana. Então, eles estão meio ferrados em questão de lucro, né? Sim. Rendeu abaixo do esperado. Porque olha só os jogos que a gente teve esse ano. A gente teve Ghost Recon e Breakpoint. Mé, fracasso. Então, no Clancy's The Division 2, vendeu até que bem, foi um jogo ok. É, só que a galera não confiou tanto por causa do primeiro, eu acho, né? Exato. O primeiro teve um feedback tão negativo que a galera não confiou no 2. Mesmo ele sendo um jogo bom. Mas foi melhor, é tipo o Watch Dogs 2, é muito melhor em questão de desempenho do que o primeiro, mas a galera não confiou. Isso. Just Dance 2020, todo ano tenho, whatever. Trials Rising, que é aquele jogo de motoca lá com a câmera travada. Flopor, eu acho também, né? Também não tem um mercado grande. Ano 1800, que era aquele joguinho lá de simulação de cidade antiga também. Muito nicho, né? Muito nichado, não dá para bater de frente com o Sin City. E aí o outro que em tese era o grandão, era o Far Cry New Dawn, que foi tipo um delicioso flop, porque era um jogo cagado. Era literalmente o Far Cry 5 2.0, tá ligado? Podia ser uma DLC, mas não. É, podia ser uma DLC. Então, tipo, cara, 2019 foi um ano horrível para a Ubisoft. Não teve jogos realmente incríveis, entendeu? Teve jogos ok, passáveis, tá ligado? E aí, com um ano fiscal tão fraco, a minha hipótese é que eles estão virando falando. Vamos deixar esses jogos para o ano fiscal de 2020, por quê? Porque eles vão chegar no investidor e falar, galera, 2019 foi fraco, mas olha só o que a gente tem em 2020. A gente tem Watch Dogs Legion, que promete ser um dos maiores jogos ever. A gente tem um novo Rainbow Six. Rainbow Six está super alto até hoje. A gente vai ter um novo RPG que vai aparecer Breath of the Wild. Então, eu acho que eles estão adiando, não por qualidade, porque a Ubisoft não se importa tanto assim com qualidade, a ponto de vou adiar meu jogo para deixar ele melhor. Não, eu acho que eles estão adiando para, vamos começar 2020 com o pé direito e assim os investidores vão ficar mais interessados na empresa e eles vão ganhar mais com isso, tá ligado? E aqui vai a minha segunda hipótese, que essa vale também para o The Last of Us, tá? Eu já falei, eu acredito que de fato a Nari Dog está adiando pela qualidade, mas tem um porém aqui, senhoras e senhores. Eu vou tacar mais uma teoria. E a minha teoria é que tanto The Last of Us, quanto Watch Dogs, quanto Rainbow Six, todos esses jogos também estão sendo adiados, sabe por quê? Porque eles se esqueceram de uma data de lançamento que vai ocorrer daqui a alguns meses também. Sabe o que vai lançar também em abril de 2020? Cyberpunk. Cyberpunk 2077, senhoras e senhores. Vai lançar Cyberpunk 2077 e eu acho que eles estão adiando esses jogos para tentar deixar o caminho livre para o Cyberpunk, deixar a galera comprar o Cyberpunk e depois eles lá e comprarem o jogo, tá ligado? É, quem não lembra do Red Dead Redemption 2, que todo mundo estava correndo do Red Dead, adiando tudo. Meu Deus, meu Deus, Red Dead, começa a adiar, adia, adia, bota o pano que vem. É isso, mano, a galera está fugindo. Principalmente o Watch Dogs que tem essa pegada também em Cyberpunk, né? Total, né? O Watch Dogs tem uma pegada muito futurista. E aí se você tiver que escolher entre comprar o Watch Dogs Legion e o Cyberpunk, qual que você gasta seu dinheiro, White? O Cyberpunk. Então, né? Na hora. Então, tipo, talvez flopasse em vendas o Watch Dogs porque a galera talvez preferisse o Cyberpunk. Então bota para depois que a galera já vai ter dinheiro de novo. Exato. Então, por exemplo, The Last of Us Part 2 vai chegar em maio, um mês depois do Cyberpunk. Ou seja, eu acho que eles já estão virando... Ô, aproveita aí o Cyberpunk e depois você vem jogar com a Ellie, tá ligado? E a Ubisoft tacou tudo para abril, após abril de 2020. Então, como não tem datas oficiais, como a gente não tem nenhuma data, eu acho que eles vão vir e falar, tá bom, deixa eu lançar o Cyberpunk, dá uns dois, três meses, depois a gente lança o Watch Dogs Legion, entendeu? Porque, cara, é o que eu falei, eles vão deixar o caminho livre para o Cyberpunk, porque se você tem que, ó, vai lançar no mesmo mês Watch Dogs e Cyberpunk, qual que você escolhe, velho? Tá ligado? Não tem, não tem, tá ligado? É no-brainer, não preciso parar para pensar, minha decisão já está feita, a decisão de muitos gamers já está feita. Portanto, galera, a gente tem essas informações, a gente tem essas nossas teorias da conspiração, e aí, agora eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, qual você acha que é o motivo deles estarem adiando? Você acha que realmente é só qualidade, ou você acha que eles estão cagando de medo do Cyberpunk 2077? Você acha realmente que a Ubisoft está fazendo isso só para conseguir dinheiro de investidor? Eu estou realmente curioso, então, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre os motivos desses adiamentos, beleza? E outra questão, vocês concordam com a gente que adiamento é uma coisa boa, vai trazer mais qualidade para o jogo? Ou vocês acham que é uma notícia ruim porque você vai demorar mais para jogar? Deixa a sua opinião nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso que a gente falou hoje, beleza? Enfim, não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!